Olá, muito boa tarde para você que está nos acompanhando aqui nas redes sociais do jornal O Município Blumenau. Eu sou o Joutan Silva e a gente está começando mais um programa ao vivo O Poder Blumenau ao vivo para a gente falar de política, para a gente falar aqui da cidade de Blumenau Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o ex-candidato ao governador do estado de Santa Catarina O promotor Odair Tramontim, ele vai conversar conosco até sobre a eleição que aconteceu no ano passado Vamos falar um pouquinho também sobre o futuro político, falar sobre a política regional, estadual Enfim, assunto importante aqui nessa segunda-feira aqui no programa Poder Blumenau Antes de cumprimentar o nosso entrevistado, cumprimentar o nosso convidado Quero pedir para você que está nos acompanhando para que compartilhe essa entrevista aqui Para que mais pessoas possam acompanhar, compartilhe essa transmissão Para que mais pessoas possam ouvir o que o nosso entrevistado tem a dizer Estamos ao vivo nesse momento aqui pelo Facebook e também no YouTube Mas se você não vai conseguir acompanhar a entrevista na íntegra Ela fica gravada aqui nas nossas redes sociais Lá no Instagram também você vai poder acompanhar na íntegra essa conversa que a gente vai ter agora Já aproveito também e peço para você curtir todas as nossas redes sociais O Jornal Município está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter, está no TikTok, Telegram, WhatsApp Enfim, todas as redes sociais, o Jornal O Município Blumenau está presente É só pesquisar e você pode acompanhar as informações, notícias da política Informações em geral aqui da nossa região, tá certo? Promotor Odair Tramontim, quero agradecer por ter aceitado o nosso convite Seja bem-vindo Muito obrigado, boa tarde a você e a todas as pessoas que estão assistindo E coloco a disposição aí para responder os questionamentos que você considera pertinentes Vamos falar um pouquinho já, começar essa entrevista falando sobre sua última candidatura Você participou da eleição do ano passado ao governo do Estado, foi candidato pelo Partido Novo Ficou na sexta posição, foram mais de 114 mil votos Esse resultado, como é que você avalia esse resultado nessa sua primeira candidatura estadual A nível estadual, né? E já recebendo aí mais de 100 mil votos Foi uma eleição que me deu muito prazer Foi uma experiência muito rica para a minha vida pessoal Aprendi muita coisa, conheci melhor o meu Estado do que eu já conhecia E a eleição em si, ela pode ser analisada sobre diversas formas Mas a principal leitura que eu fiz, o pessoal do Partido Novo fez Foi de que essa eleição, ela foi atípica Ela verticalizou, na verdade foi uma eleição nacional Que aconteceu no Estado para governador Tanto que a evidência disso é que o candidato do Bolsonaro e o candidato do Lula Foram para o segundo turno e os outros ficaram para trás Não só eu, como candidatos tradicionais Por exemplo, o Esperidão Amin, um senador da República Consolidado na política e fez uma votação muito minúscula Muito aquém do que seria esperado pelo padrão dele O próprio Jean Loureiro, prefeito da capital Uma estrutura partidária gigantesca também ficou no caminho E nós do Partido Novo também, repito, fomos atingidos nesse cenário Mas a avaliação que nós fizemos foi positiva A gente fez votos em todo o Estado Você sabe que o tipo de campanha que a gente faz é um tipo de campanha diferente Nós não usamos fundão eleitoral, fundo partidário A campanha foi a campanha do S, que eu chamei da sola, da saliva, do suor E com isso a gente ficou feliz Eu, particularmente, fiquei satisfeito com a votação E agora vamos esperar aí os deslumbramentos para as próximas eleições Não sei se na próxima eleição para governador o Partido Novo vai lançar de novo Quem será? Mas a semente foi plantada e era essa a principal ideia que a gente tinha quando lançou a candidatura Até por falar no Partido Novo Para voltar agora à promotoria, você teve que sair do partido Mas como é que está a sua relação ainda com o Partido Novo? Claro que neste momento está em stand-by Mas vocês ainda têm uma boa relação com o Partido Já a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a eleição no ano que vem Mas ainda é um partido que tem a sua proximidade? Ah, absoluta Eu, como você disse, me desfiliei por uma imposição da lei Porque eu optei por votar ao Ministério Público Embora eu pudesse me aposentar Já eu quis continuar no Ministério Público por mais um tempo E eu me desfiliei Mas eu continuo conversando Na semana passada recebi a visita do presidente nacional do Partido Novo Que veio referendar essa relação Me dou muito bem com a direção estadual Com a direção municipal Com o prefeito de Joinville De vez em quando conversamos Então a minha relação política E se voltar a ser uma relação partidária Ela é e continua sendo com o Partido Novo Em relação ao Partido Novo Desde 2018 Teve um resultado muito bom E aí acabou Chancelando o partido No país inteiro Conseguiu eleger governador naquela época Depois Conseguiu eleger prefeito Até em Santa Catarina, por exemplo Como é que você vê as mudanças? Porque o partido vem mudando Por exemplo, teve agora uma nova determinação Do uso, por exemplo, do fundo partidário Pelo menos dos lucros Dos rendimentos Dos rendimentos desse fundo partidário O partido vai começar a utilizar Tem uma mudança também Que o partido começa a estudar Alianças com outros partidos Para disputas de eleições Para tentar se fortalecer Como é que você vê essas mudanças? Eu vejo com muito otimismo Porque o partido começou Lá em 2016 A primeira eleição Em 2018 elegeu o governador do segundo estado Da federação Em 2020 elegeu o prefeito Da maior cidade de Santa Catarina Mas na eleição de 2022 Não conseguimos Embora o governador de Minas Gerais Foi reeleito no primeiro turno Em Santa Catarina nós conseguimos manter Um deputado estadual E um deputado federal Mas o partido no âmbito nacional diminuiu Em comparação a 2018 Foi uma queda muito grande Nós tínhamos oito deputados federais E temos três deputados federais Então o partido fez uma avaliação As direções partidárias Fizeram avaliações E entenderam que a gente precisa mudar um pouco A forma de fazer política Ou seja, precisa fazer mais política No bom sentido E a política E eu já dizia isso lá Tanto na campanha para prefeito Como para governador Que ninguém tem monopólio de virtudes E que nem tudo que está aí está errado Então nós temos na política tradicional Bons quadros Bons segmentos E por isso que é possível Inclusive Eu acho que a coisa mais importante Do que usar os recursos do fundo partidário Que são valores pequeníssimos O mais importante é essa possibilidade De fazer coligação Porque você sai numa eleição Com uma maior musculatura Com uma densidade eleitoral melhor Então eu fiquei bastante otimido Apoio essas medidas que foram tomadas No fundo partidário Até, aliás É uma opinião Vou pedir a sua opinião Sobre essa utilização do fundo partidário Porque Sempre foi um destaque Que o partido deu Nas campanhas A não utilização desse recurso E agora É Essa mudança Dentro do partido mesmo Que a partir de agora Começa a utilizar Os rendimentos desse valor Como é que você avalia isso? Assim, Jota São duas coisas Primeiro Existe o fundo eleitoral Que é o grande fundo Que foram quase 5 bilhões Existe o fundo partidário O fundo partidário é um valor Que é destinado para a manutenção Dos partidos Eu continuo O partido continua Sendo contra Em especial O fundo eleitoral Só que A avaliação que foi feita É que fica uma guerra Absolutamente Desproporcional Você faz a campanha Do tostão Contra o milhão Então Enquanto nós Não usávamos Os fundos eleitorais Os outros partidos usaram E o dinheiro Acaba fazendo a diferença Então A decisão que foi tomada Foi de que Porque o fundo eleitoral O partido nem recebe Nunca recebeu Volta para o tesouro Mas o fundo partidário Ele é obrigado a receber Então Só você ver Como isso é um valor Expressivo Um partido pequeno Que só tinha oito deputados Tem quase 100 milhões De fundo partidário E aí eles entenderam E não é possível devolver Porque se devolver Vai para os outros partidos Aí Vamos concluir Você não usar É uma coisa Agora Devolver Para usar em saúde Educação Como a gente fez Com o fundo eleitoral Beleza Agora o fundo partidário Para dar para os outros partidos Aí Seria uma coisa absurda Então eu vejo como Coerente O partido vai continuando Não há sendo contra Mas enquanto existir O fundo eleitoral Eu defendo Que pelo menos O fundo partidário Seja usado Mas a direção Hoje entende Que seja apenas Os rendimentos O que significa dizer Que nós ainda Fizemos grande diferença Nesse aspecto De respeito ao dinheiro público Ainda sobre A sua candidatura Você foi candidato Em 2020 A prefeitura de Blumenau E em 2022 Ao governo do estado Pelo partido novo Em ambas as situações A primeira Até Muito destaque Chegou a terceira posição Quase chegou O segundo turno A segunda Foi mais um candidato De Blumenau Participando da eleição E a gente conversava Até no ano passado Sobre a sua intenção Ainda De ser prefeito Da cidade Você ainda tem esse desejo Você ainda pensa É uma possibilidade Que você venha A ser candidato Ano que vem Isso depende do dia Tem dia que a gente acorda Com um desejo muito forte Outro dia Não Mas a brincadeira A parte Quando terminou a eleição Com a governadora Eu tinha decidido Não quero mais Eu vou seguir o meu caminho Vou voltar para o Ministério Público Cuidar da minha vida Mas as coisas foram passando Algumas pessoas Têm me procurado O pessoal do partido novo Várias vezes me procurou Vamos restabelecer Aquela caminhada bonita Lá em 2000 De 2020 E hoje Se eu fosse responder Eu diria que eu vou ser candidato Se fosse a resposta hoje É claro que Dessa vez A avaliação é um pouco diferente Porque agora Eu quero disputar uma eleição Com competitividade Eu quero olhar o cenário Mais a frente Está muito longe ainda Para ver Escuta Eu tenho condições De disputar De ir para o segundo turno De ganhar a eleição Sim Aí eu vou E o cenário Indica Que eu Ainda sou um candidato Competitivo Porque na eleição Para governador Aqui em Blumenau Eu praticamente Fiz a mesma votação Que eu fiz em 2020 Para prefeito Ou seja Tem um segmento Bem importante Um percentual bem significativo Que apoia o meu nome Como uma novidade Com consistência Uma pessoa com trajetória Alguém que nunca foi Da política E isso me estimula A permanecer Como uma Alternativa É possível É possível que o Partido Novo Possa escolher outro candidato Mas os indicativos Não são nesse sentido Seria de que eu Seria o candidato natural Então existe uma probabilidade Muito grande De que eu venha a ser candidato Mas daí Isso envolve Tomada de outras decisões Como por exemplo Me aposentar do Ministério Público Me dedicar a campanha Um pouco antes Para que a campanha Aconteça Mais ou menos Dos modos Em que se faz Uma campanha municipal Participando mais Ouvindo mais Se antecipando um pouco Porque Blumenau É a terceira cidade do estado Então não é Você não consegue fazer Uma campanha Do dia para a noite De improviso Então a gente precisa Se programar Ter uma ideia Mais clara Sobre o plano de governo Sobre aquilo que a gente Vai apresentar Para o eleitor decidir Se vai aceitar Ou não vai aceitar Travantir o Partido Novo Falando nessa competitividade Que você conta Que você vai se candidatar Se tiver essa competitividade Você chegou por exemplo A ser convidado Recentemente Para fazer parte Do governo Jorginho Mello Foi convidado Para a Secretaria De Estado da Segurança Você já chegou A cogitar Até uma parceria Entre o Partido Novo Acredito eu Mais pessoal A gente se conheceu Nos bastidores da campanha Eu conhecia antes Da campanha Muito superficialmente E ele gostou de mim Eu gostei dele Temos uma relação Muito amistosa Então esse convite Foi um convite Digamos assim E eu me senti Muito à vontade Para aceitar Porque vinha o encontro Daquilo que eu defendia Pessoas certas Nos lugares certos Qualificados Eu sou da área Da Segurança Pública Eu tenho quase 35 anos De Ministério Público Então eu tenho certeza Que eu iria fazer Um bom trabalho Lá na Secretaria De Segurança Pública E eu não aceitei Sendo bem honesto Não foi por questões Políticas partidárias Foi mais por questão pessoal Eu tenho meus filhos Eu preciso cuidar Dos meus filhos Para sair de uma hora Para outra O Jorge me deu muito pouco Tempo para decidir Então eu não tinha condições De decidir de uma hora Para outra E eu acabei optando Por não ir Mas é uma alternativa Eu tenho uma relação Pessoal com o governador Tenho uma relação Muito boa Com a direção do PL Aqui de Blumenau O Partido Novo Tem uma relação Do ponto de vista Doutrinário Muito parecida Com o Partido Novo Do Liberal O Partido Novo Apoiou No segundo turno Eu O Adriano Em Joinville O Romeu Zema Em Minas Gerais Apoiou O Bolsonaro Porque o Partido Novo É talvez O partido mais anti-PT De todo esse cenário Que nós temos Então Por isso Que nós Não teremos Dificuldades Em dialogar E eventualmente Fazer uma composição Com o PL Não sei se o PL Vai querer isso Lá na frente Mas a gente está aberto Não só com o PL Como com outros partidos Como foi dito Por ti E eu reafirmo A ideia do Partido Novo É conversar Com os outros partidos Fazer aliança Inclusive Claro Uma aliança Diferente Daquelas alianças Do toma lá da cá Do partilhamento Eu não disse Se for fazer aliança Nesses modos Eu estou fora Mas se for uma aliança De projeto de governo De ideias De proximidade Do ponto de vista Doutrinário Nós estamos abertos Para o diálogo Para a conversa E para a composição Você cogitaria De alguma forma Participar de uma eleição Por outro partido Você tem essa aproximação Muito grande Com o Novo Por ter sido candidato Duas vezes Pelo partido Mas você cogitaria Uma possibilidade Muito improvável Muito improvável Eu só disputei Duas eleições Na minha vida Só fui filhado A um único partido E é um partido Que tem ideias Tem teses Que coincidem Com aquelas Que eu defendo Então Mesmo respeitando Todos os outros partidos Os quadros As ideologias Mas eu não me vejo Disputando Uma eleição Por um partido Que não seja Um partido novo Claro Repito Com essa possibilidade Concreta De nós Fazermos alianças De nós Cedermos espaço Mas A minha referência O meu DNA Do ponto de vista Político É o partido novo O Dair Tramontim Promotor do Ministério Público Aqui em Blumenau Ex-candidato A Prefeitura de Blumenau Em 2020 Ex-candidato ao Governo do Estado Em 2022 Nosso convidado de hoje Aqui no programa Poder em Blumenau Quero agradecer mais uma vez Por ter aceitado nosso convite Obrigado pela entrevista Um grande abraço Muito obrigado Uma boa tarde E sempre à disposição E a gente fica por aqui Nesta segunda-feira A gente retorna Na segunda-feira que vem Com mais um programa Poder Blumenau Muito obrigado a todos Que nos acompanharam até aqui Grande abraço Tchau 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 Tchau